Se ela dança Danço, danço Falei com o DJ pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar Quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança eu danço, balancei no balanço Nesse doce encanto que me faz cantar Que é quando eu te vejo, desperta o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Dê-me uma chance Quem sabe esse lance Vai virar um romance A gente vai namorar E beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança Eu danço Eu danço Eu danço Danço Se ela dança Eu danço Eu danço Danço Falei com o DJ pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar Quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança e dança, balancei no palanço Desse doce canto que me faz cantar Que é quando eu te vejo, desperta um desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vai comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vai comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança e dança Eu danço Danço Se ela dança Eu danço Eu danço Danço Falei com o DJ Se ela dança Eu danço Eu danço Se ela dança Se ela dança Eu danço Eu danço Eu danço Falei com o DJ Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço